Um dia, em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor disse-lhe, De onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo, disse Satanás, e passeando por ele. O Senhor disse-lhe, Notaste o meu servo Jó? Não há outro igual a ele na terra. É um homem íntegro e reto, temente a Deus, e se mantém longe do mal. Mas o Satanás respondeu ao Senhor, É a troco de nada que Jó teme a Deus? Não cercaste qual uma muralha a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Abençoaste tudo o quanto ele fez, e seus rebanhos cobriram toda a região. Mas estende a tua mão e toque em tudo o que ele possui. Juro-te que te amaldiçoará na tua face. Pois bem, respondeu o Senhor, tudo o que ele possui está em teu poder. Mas não estendas a tua mão contra a sua pessoa. E o Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó estavam à mesa, e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó. Os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. De repente, apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando a fio de espada seus escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando ele ainda a falar, veio outro e disse O fogo de Deus caiu do céu, queimou, consumiu as ovelhas e também os escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Ainda este falava, e eis que chegou outro e disse Os caldeus, divididos em três bandos, lançaram-se sobre os camelos e os levaram embora, depois de passarem a fio de espada os escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Ainda este estava falando, e eis que entrou outro e disse Teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando um furacão se levantou de repente do deserto, abalou os quatro cantos da casa, e esta desabou sobre os jovens. Morreram todos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Jó então se levantou, rasgou seu manto e rapou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse No saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. Ora, um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, Satanás apareceu também no meio deles, na presença do Senhor. O Senhor disse-lhe, De onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo, respondeu Satanás, e passeando por ele. O Senhor disse-lhe, Notaste o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. É um homem íntegro e reto, temente a Deus, e se mantém longe do mal. Ele persevera sempre em sua integridade, e foi em vão que me incitaste a perdê-lo. Pele por pele, respondeu Satanás, O homem dá tudo o que possui para salvar a própria vida. Mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Juro que te renegará em tua face. O Senhor disse a Satanás, Pois bem, ele está em teu poder, poupa-lhe apenas a vida. O Satanás retirou-se da presença do Senhor, e feriu Jó com uma úlcera maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó pegou um caco de telha para se coçar, e assentou-se sobre um monte de cinzas. Sua mulher disse-lhe, Persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Falas, respondeu-lhe ele, como uma insensata, Se aceitamos de Deus a felicidade, não deveríamos também aceitar a infelicidade? Em tudo isso, Jó não pecou por palavras. Três amigos de Jó, ele faz de Temã, Baldade de Suás, e Sofard na Amate, souberam de todo o mal que lhe tinha sucedido. Vieram cada um de sua terra, e combinaram ir juntos exprimir sua simpatia e suas consolações. Quando o avistaram de longe, não o reconheceram. Puseram-se então a chorar, rasgaram as vestes e lançaram para o céu poeira, que recaía sobre suas cabeças. Ficaram sentados no chão ao lado dele durante sete dias e sete noites, sem que nenhum lhe dirigisse uma palavra. Tão grande era a dor em que o viam mergulhado. Tão grande era a dor e o viam mergulhado. Tão grande era a dor e a dor e a dor e a dor Amém.